Olá galerinha do YouTube, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra gravar um vídeo sobre o desafio da caixa e eu não sei o que vai ser eu tô aqui com a minha amiga Isabela e a gente vai fazer um vídeo dá um ué Isabela então gente vamos pôr a caixa no lugar? qual é o assistente? quem que vai começar? eu então tá, fecha as duas essas duas espertas tá espiando pelo buraco é uma em cada é uma em cada? não tem fecha os olhos agora não olha outra coisa pra lá pode ser vai com a irmã vai você vai Valentina é uma cenoura cenoura? é um perfume a Isabela acertou e você Valentina? que que é isso Valentina? não vai fazer doce não Isabela não vale olhar Manda a Isabela pro irmão, vamos ver se ela sabe Que isso? Eu também não sei A Isabela acertou Não vai! Beterraba? Beterraba! Não! Ai, aquele negócio, sabe? Caralho, piscinho, hoje Que que é? É piscinho, é mal Pepe, pepe, pepe Não! Não! Presta atenção Ai, eu sou um peixe A gente arrolou meu peixe Você não vai ter aqui Brota lá, assistente Vai, pode pôr a mão Uma cenoura! Oxi! É cenoura? É! Ai, piscinei É um alho? É! Nós duas acertou na hora Uma, dois Uma, dois Não é dois, gente É uma cenoura e alho Vamos pro próximo Fecha os seus olhinhos Essas coisas que vocês colocaram é muito simples Fecha os olhos? É muito simples que nós estamos fazendo de chupetão O que é chupetão? Vamos pro próximo Tô! É maravilhoso! É maravilhoso! Tá vendo? Vai! Tchau! Vai! Eu quero uma pessoa, mas eu vou dormir! Eu vou dormir! Eu vou dormir! Eu vou dormir! Traz elas! Pronto! Pronto! Isso aqui é uma mulher! Escolha, vem! Escolha, vem! Escova de dente! 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 Eu fiz escova de dente! Tá bom, você tá viva ainda? A escova de dente não te matou? A escova de dente! É, vocês se preparam pra próxima que eu vou pegar os seis! Pronto! O que é isso? Vivo? Deverarda! É... Deverda! Eu esqueci o nome! he he he! 5 a... Ai, nem tá contando quanto que tá quanto! É só uma brincadeirinha Peguei a Isabela dessa vez, hein? Nossa, eu tô vendo Você quer fazer também, Tioca? Valentina, não vale olhar Mas não é meu isso O meu já foi É, você tava espiando Eu peguei no pulo Mas ela tá sem óculos, ó Ó, óculos sem óculos, dá pra ver ainda, Tia Vai, tirando Pronto Batata Batata, batata, batata Tá, Valentina acertou Vamos ver Vamos ver Gente, a Tioca quer aparecer Que? Tioca Você vai aparecer O que? Você tá olhando? Sim Vinha Olha Vai, vai, batata Oxe, todo mundo tá velho Essa nós pegou a Isabela de novo, hein? Não sabe? Não Não, acertou? Não Malaranga, Isabela Azucar 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 É arroz Azucar Azucar Desculado Aê Não é colorido, vamos comer um pouquinho Não é colorido, não, você perdeu Já m'á peixe Já m'á peixe Tente que... Ué Ué Eu achava que essas coisinhas é fácil Mas como elas não entendem de cozinhem, né? Vai comer, dá para virando o lado? Vai, Tioca Pode deixar aqui do lado de comer? Que isso? É um leluz Ah, esse que a gente achou É um leluz Tá? Acertou? Agora fechando o olho, chega de comer, Valentina. Pronto. Uma bolsa, cobra, cobra, cobra que foi em ontem. A Valentina é leguminosa. Por que você tirou o choclete daqui? Eu vou acertar o choclete. Esse não ganha, não, 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 não. Fecha, vai. Mais um. Não? Ela e chuca. Chuca? Pronto. Uma tesoura. A próxima vez eu vou fazer um buraquinho que não vai entrar nem a mão de vocês aí. Vocês vão parar de espiar. Ah, tá bom. Olha lá. Só os trapacinhos. Uma colher? É, colherzinha. É uma tesoura, gente. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Mais um. Era que eu vou procurar. Era. 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 Eu sou. Era. Era. A tesoura é de café. Tenho certeza. Café, mãe. Café. Café, mãe. Eu não lembro o nome. Mamãe, mamãe. Já é de café, mãe. Já é de café, mãe. Já é de café, mãe. Você tem no primeiro. É. Você também quer, Tioca? Vem. Mãe, mais um. Mais um. Então, gente. Tchau. Espero que vocês tenham gostado. E deixe o joinha, seu like, clique no sininho aqui embaixo ou aqui em cima. Tchau. E as minhas notícias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.